Olá nobres! Alguns amigos me perguntaram sobre multímetros. No vídeo de hoje vamos falar sobre um alicate amperímetro muito bom e versátil que possuo. Estou falando do Fluke 376. Mas o que é um alicate amperímetro? Quais são as suas principais características e funcionalidades? Vale a pena pagar mais caro por ele? Tudo isso vamos ver no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aquele joinha, ative o sininho de notificações e assim juntos vamos fazer o canal crescer cada vez mais. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com aquele seu amigo que não sabe o que um bom equipamento de medição é capaz de fazer. Mas vamos em frente. O Fluke 376 vem com este case de proteção, as ponteiras de medição de tensão, a ponteira flexível de corrente de até 2500 amperes, o próprio multímetro e o seu manual de instruções. Bem pessoal, o que é um alicate amperímetro? Muitas pessoas têm essa dúvida e eu costumo dizer que é um multimedidor de várias grandezas elétricas com uma função dedicada para medir corrente através desta garra ou pinça que ele possui nessa parte frontal aqui do equipamento, tá pessoal? Abrindo a garra, é possível pegar um único condutor elétrico e medir a corrente que está fluindo por ele sem o inconveniente de ter que abrir o circuito e fazer a corrente passar por dentro de um medidor. Isso torna a medição muito mais rápida e segura e é justamente essa facilidade que as pessoas procuram quando querem comprar um multímetro do tipo alicate. Ergonomicamente, é um aparelho de medição bastante prático. É possível operar ele praticamente somente com uma mão. E isso em campo, no dia a dia, faz uma grande diferença na hora de fazer medições. Então percebam que a gente abre a garra, gira, aqui esse botão rotativo é emborrachado, então ele facilita o acionamento dele através de um único dedo, tanto na parte frontal como na lateral aqui, a gente consegue operar ele com um dedo só. Tem os botõezinhos aqui embaixo de medição, de iluminação, que a gente consegue então acessar ele com bastante facilidade somente com uma mão. Um botão de hold aqui, para segurar a medição, então é bem prático o uso dele operando somente com uma mão. Outra característica interessante desse equipamento é que ele é True RMS. Mas afinal, o que é isso? True RMS vem do inglês True Root Mean Square, que significa Raiz Média Quadrada Verdadeira. Mas qual a vantagem de se ter um equipamento desses? Como sabemos, a cada dia que passa temos mais e mais equipamentos elétricos e eletrônicos em nossas casas. E isso não é diferente na indústria. A grande maioria desses equipamentos são não lineares, ou seja, acabam inserindo uma série de distorções no sistema elétrico. Os multímetros comuns, e consequentemente os mais baratos, foram projetados para medir uma forma de onda senoidal, sem distorções, e funcionava muito bem. Porém, há uns 70 anos atrás, começaram a surgir os conversores, fontes chaveadas, dimers, inversores de frequência, e aí pessoal, tudo mudou. Com a necessidade de fazer medições nessas formas de ondas, distorcidas, se desenvolveu a tecnologia True RMS, que de maneira simplificada, retira várias amostras do sinal medido e calcula o valor com precisão. Para termos uma ideia do erro associado, nessa tabela presente no manual da Fluke, vamos comparar um multímetro comum com um True RMS. Então pessoal, se a gente for medir uma onda senoidal pura, a medição com um multímetro comum será correta e com equipamento True RMS também será correta. Agora pessoal, se utilizarmos uma forma de onda quadrada, o multímetro True RMS irá fazer a medição correta e o valor medido pelo multímetro comum será 10% superior. Já a forma de onda típica de um retificador monofásico, a diodo, o equipamento True RMS irá medir o valor correto e o equipamento comum irá medir um valor 40% inferior ao valor correto. Já uma ponte retificadora trifásica, a medição do equipamento True RMS será verdadeira e já no multímetro comum o valor será entre 5% e 30% abaixo do valor correto. Com essa tabela pessoal, fica evidente que se for necessário fazer uma medição correta, só iremos conseguir fazer com o equipamento True RMS. Agora iremos ver as funcionalidades deste alicate amperímetro. Ligando na primeira posição da chave rotativa, a primeira medição é a tensão alternada com valores que podem chegar até 1000V. Já na segunda posição medimos tensão contínua com valores até 1000V cc. Nesta posição também há uma segunda função. Quando apertamos o botão zero, ele entra na segunda função e a gente pode habilitar então a medição em milivolts com valores até 500 milivolts. Se eu quero medir uma tensão precisa, então eu posso fazer nessa função. A próxima medição mede o valor de resistências até 60 mil ohms, associado com o teste de continuidade para valores menores do que 30 ohms. E aqui então vamos avaliar o BIP pessoal. Algo que às vezes o pessoal não dá muita importância, mas que olha só como é rápido o acionamento do BIP. Tem multímetros que isso é lento, isso é demorado, o que pode acarretar algum erro de medição ou tornando o trabalho um pouco mais lento. Esse aqui é bastante rápido, tá pessoal? O que determina também a qualidade do multímetro. Nesta posição também tem uma segunda função. Apertando o zero é possível medir capacitâncias com valores até 1000μF. Então é bastante importante, é bastante legal, interessante para medir banca de capacitores em subestações, por exemplo. Mudando a chave para a próxima posição, iniciamos a medida de corrente alternada, utilizando a garra do multímetro com valores de medição de até 1000A. Uma informação interessante é que nas medições de corrente, este equipamento possui um filtro passa-baixa, buscando com isso eliminar os ruídos da medição. Apertando o zero, entramos em uma segunda função, tá pessoal? Que mede o valor da frequência dessa corrente que a gente tem. Então a gente pode medir uma carga e a gente vai medir a frequência dessa corrente, com valores que podem variar de 5 Hz até 500 Hz. Aqui vamos fazer um pequeno parênteses. Você sabe por que eles medem até 500 Hz de frequência? Porque este equipamento pode também ser utilizado na manutenção de aviões, onde a frequência elétrica do sistema instalado em aviões é na frequência de 400 Hz. Na próxima medição, habilitamos a medição em corrente contínua, com valores até 1000A. Uma vez nessa função, você deve deixar a garra fechada e apertar o botão zero para zerar efetivamente a leitura mostrada no alicate. Com isso feito, aí sim você pode fazer a medição desejada. E por fim, pessoal, na última medição, habilitamos o uso da garra flexível para medições de correntes de até 2500A, em corrente alternada. A garra flexível é uma maravilha, pessoal. Com ela, é possível fazer medições em locais de difícil acesso ou de grande diâmetro. Para colocar ela, ela tem um pino um pouco diferente, ela só encaixa em uma única posição. A gente coloca aqui, encaixou, a gente está com a garra pronta para utilizar. A vantagem dela, pessoal, como eu já falei, ela é flexível. Então, se a gente tem uma medição para fazer dentro de um painel elétrico com barramentos que a gente não consegue mexer, ou se a gente tem uma situação, por exemplo, com uma saída de um transformador em uma substação de grande potência, onde eu tenho 4, 5, 6 cabos em paralelo, é possível fazer com que todos os cabos passem aqui sem maiores problemas. Para liberar a garra, ele gira, solta, a gente consegue abraçar, então, e fazer a medição que a gente quer com precisão. Notem que o alicate amperímetro ainda tem outros botões. O primeiro botão é o que mede corrente de in-rush, que é essa posição aqui. Então, vamos ligar aqui. O que é a corrente de in-rush, pessoal? Ela serve para medir a corrente alternada da partida de motor, transformadores e outros equipamentos que possuem uma alta corrente de partida. Então, toda vez que a gente liga o motor, por exemplo, ele tem uma corrente de partida bastante alta. Tipicamente, ele variando de 8 a 10 vezes o valor da corrente nominal. Então, com essa função, quando partirmos o motor, ele vai analisar a corrente e vai nos mostrar o valor de pico que apareceu durante a partida. A gente consegue perceber, então, se todo o conjunto de acionamentos e de proteção do motor está dimensionado da maneira correta. Próximo botão, pessoal, então, é o botão de mínimo e máximo e a média. Com ele, a gente pode acionar, apertando ele, a gente consegue ver durante um tempo de amostragem, de medição, a gente consegue ver quais foram os valores máximos, mínimos e a média que a gente está obtendo durante esse tempo. E, por último, o botãozinho que a gente já utilizou, né, que liga e desliga a luz do equipamento. Esse botãozinho aqui na lateral, que é o botãozinho de hold. Apertando o botão hold, tá, pessoal, a gente consegue travar, né, ou congelar a medição na tela para uma futura anotação. Pessoal, um item que eu gosto muito de falar é a questão da segurança, tá, pessoal. Vamos falar um pouquinho da segurança deste multímetro. Ele é um equipamento duplamente isolado, a gente pode ver aqui atrás, né, no manual fala isso, mas aqui atrás a gente tem uma simbologia onde mostra que ele é duplamente isolado. Ele atende vários requisitos da comunidade europeia, enfim, tem várias certificações, o que mostra, né, a qualidade do produto. E ele também é dimensionado para trabalhar em duas categorias, tá, pessoal. Notem que ele, em categoria 3, ele está dimensionado para trabalhar com tensões até 1000 volts. Em situações, né, que preconizam a categoria 4, ele pode trabalhar com tensões de até 600 volts. Então, isso é bastante importante, né, para quem trabalha numa categoria 3, numa aplicação residencial, eu diria, né, predial. E a categoria 4, até 600 volts, ele é bastante seguro, né, então, para operar até dentro de subestações. Então, pessoal, fazendo algumas medições, né, agora estou medindo a tensão alternada da minha tomada, aqui no laboratório, e vamos apertar a função mínimo e máximo. Essa função é bastante interessante em situações onde pode ter oscilação de tensão, né, como partidas de máquinas, desligamento de máquinas, né, onde pode ter picos ou vales, né, de tensão. A gente consegue, através da função máximo e mínimo, consegue capturar elas e ter uma ideia da tensão média que esteve durante o funcionamento do equipamento. Então, bem interessante, tá, pessoal. Tensão máxima 225,8, tensão mínima 224 e a média 224,5. Então, bastante interessante essa função de máximo e mínimo. Bem, pessoal, a ideia aqui agora é medir a corrente, né, do equipamento. O que eu tenho aqui, né, eu tenho um regulador de voltagem, né, de tensão, onde a gente vai partir de zero até 220 volts. Aqui eu tenho outro equipamento que eu estou preparando, a gente vai, vou mostrar ele no próximo vídeo, mas aqui eu tenho um transformador que ele consegue, então, me suprir no secundário dele uma alta corrente. Então, vamos medir aqui para a gente ter uma percepção, né. Vou segurar aqui para nós, né, pessoal, e vamos aumentar aqui a corrente, então. E qual o valor que a gente chega aqui? 200 amperes. Lembrando que essa garra aqui, ela vai até mil, né. Cheguei em meus mil amperes, ele zerou, né, vamos zerar aqui também. Então, funciona para até seus mil amperes. Um dado interessante, né, pessoal, sempre eu tenho que medir um fio, né, eu não posso colocar os dois. Se eu colocar os dois, né, vamos fazer um teste aqui para a gente ver o que acontece. Ó, estou com uma corrente aqui de 65 amperes, certo? Se eu abraçar os dois fios, né, porque lembrando que a corrente, ela vem e está voltando, certo? Então, se a gente abraçar os dois, ele praticamente vai zerar a corrente, tá, pessoal? Sempre quando for medir corrente, a gente tem que utilizar somente um fio. Se a gente colocar os dois, né, principalmente se for do mesmo circuito, a gente está fazendo uma somatória, né? Somando mais 66, menos 66 vai dar aproximadamente 0 amperes. Agora vamos fazer a medição com a garra flexível. Conectando a garra, né, passando para o modo flex. Estou medindo a corrente, então, no modo flexível, né? Então, vamos ver aqui agora qual o valor que a gente vai, qual o valor de corrente que a gente vai obter aqui. Vamos ver que vai ser uma medição bem rápida, tá, pessoal? 1.945 foi o máximo que eu cheguei ali, tá, pessoal? Outro fato interessante, tá, pessoal, se a gente quiser medir um valor com maior precisão. Por exemplo, eu estou com aproximadamente 20 amperes aqui. Se a gente tem alguma dúvida, né, uma dica que se faz, algo que é interessante se fazer, é passar duas voltas, né? Visto que a garra é flexível, né? Lembrando que a gente está com 20 amperes. Visto que essa garra é flexível, o que a gente pode fazer? Contornar, né, ou fazer duas voltas aqui em torno do fio que a gente quer medir. Se a gente fizer isso, o valor dobra, certo? Estou pegando duas vezes a mais a intensidade de campo magnético no entorno desse fio, então a minha medição dobra. Olha só, pessoal, 2.500. Lembrando que, na verdade, né, agora eu não cheguei em 2.500, eu cheguei em 1.250, certo? Mas só pra gente ver se o limite da garra, da medição aqui, ela estava sendo válida. Bem, nobs, essas são as informações mais relevantes sobre este alicate amperímetro da Fluke. Posso afirmar pra vocês com toda certeza que este foi e está sendo o melhor alicate amperímetro com o que eu já trabalhei. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo onde mostraremos algo interessante para os amantes da eletricidade e da eletrônica. Um grande abraço a todos!